Ele é Deus! Iremos querer deixar de fazer algo que amamos Porque ninguém gosta de ficar longe de sua paixão Para uma pessoa que não é apaixonada pelo mundo duas rodas Sempre vai se perguntar O que passa na cabeça dessas pessoas? Por que se arriscar tanto? Para ser sincero, nem nós sabemos Nem nós conseguimos entender o que acontece Quando colocamos nossos equipamentos e pegamos nossas motos Encontro de amigos, liberdade, adrenalina, pode ser Não importa seu estilo, raça, classe social Não há discriminação Sempre queremos todos juntos E se você não entendeu nada até agora Não se preocupe Você nunca entenderá